Mais um dia tranquilo numa sala de aula aqui no Rio Vermelho. O que é isso? Uma aranha? Calma, calma, esse é só um robô. Ele está marcando presença na Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes e já virou fé dentre os alunos. Então hoje a gente vai utilizar novamente o robô aranha, que é o robô controlado por sensores de ondas cerebrais. E o objetivo da utilização desse equipamento é você conseguir perceber o teu grau de concentração. Ele tem três sensores que conseguem detectar os hertz da sua cabeça, do teu cérebro, como se fosse um eletroencefalograma. Então ele detecta esses hertz e quando ele alcança a frequência da concentração, o robô para. A partir do momento que você se distrai, o robô dispara. Uma coisa que não existia antes e que tendo isso para os alunos agora é uma experiência boa para o futuro em si. E até é bom para o aluno conseguir se concentrar mais.